De fato, está a doutora Liege, no mês de outubro, ela pediu para sair da Nova Caicó, da unidade da Nova Caicó, e em Caicó é sabível que não só falta médico na Nova Caicó, entendeu? Isso era uma pergunta que eu iria, de fato, fazer para vocês, porque sempre só pergunta a falta de médico da Nova Caicó. Haja vista que temos outras unidades de saúde no município de Caicó sem médicos, entendeu? Nós, a todos os dias e a todo custo, procuramos médicos para estar inserindo nessas unidades, o que não é tão fácil, por outras questões, questões financeiras, enfim, falta de médico mesmo. Mas, a Nova Caicó é sim a nossa prioridade, inclusive, estamos a todo santo dia, tipo, na sexta passada, eu estive com a doutora Liege, conversando com ela, e ela ficou de me dar a resposta ainda esta semana, se ela voltará ao PSF, porque até então ela pediu para sair, entendeu? Hoje, a doutora Liege não é médica da Nova Caicó. O que é que ela está fazendo? Ela está indo lá, ela diz um dia ou dois dias na semana, diz o número de fichas que pode tirar, e ela vai lá e faz esse atendimento. Inclusive, a semana passada, é sabível para aquela comunidade, para os que foram até a unidade de saúde, que ela atendeu 25 pacientes sem energia, o posto. O posto estava sem energia, mas quando ela chegou, estavam 25 pessoas aguardando e ela atendeu. Certo? Então, assim, a gente tinha pensado no rodízio, o rodízio que a gente faz aqui em Caicó era com os médicos cooperados, com os médicos cubanos. Fomos pegos de surpresa, assim como todo o Brasil foi pego de surpresa, que eles tiveram que sair, se retirar, afastar-se das unidades o mais rápido possível. Então, não teve como o doutor Gabriel, a doutora Iepska, chegar a fazer o rodízio lá nessa unidade. O rodízio das unidades é uma vez na semana, não é todos os dias, porque eles precisam cobrir a área de abrangência deles. Então, assim, o nome já está dizendo, é rodízio. Vamos pegar um dos médicos, vai, passa lá na semana para fazer o atendimento, uma urgência, caso chegue nesse dia e nessa hora, as receitas de uso contínuo, de medicações de uso contínuo. E, então, pronto, vamos aguardar a resposta da doutora Liege, se ela vai retornar à unidade a fazer parte, de fato, a ser a médica da Estratégia de Saúde da Família ainda esta semana, certo? Com relação às outras unidades básicas de saúde, como a senhora falou, não só na Nova Caicó, inclusive nossa reportagem foi a outras unidades, a unidade, por exemplo, do bairro João 23, também há informação de que o médico, que estava sem um médico, pelo menos foi constatado pelos moradores, e com relação às demais unidades, o que a Secretaria pode falar sobre os médicos das demais unidades? Posso. O João 23 não é que está sem médico, não, não é assim. Qualquer funcionário público, seletista, contrato, ele tem direito a um mês de férias, né? A unidade do João 23 é uma das que menos nos preocupa com questão de médico, porque lá é onde participa, tem adesão ao programa Mais Médico. Então, lá, a médica, era uma médica cooperada, era uma médica cubana, e ela foi tirar férias, como qualquer funcionário público tem um mês de férias durante o ano. Entendeu? Hoje já tem substituição, né, Caicó, graças a Deus, já chegaram os nove novos médicos, né, que irão substituir os médicos cooperados, e o João 23 é contemplado com um desses médicos, entende? Além do João 23 ainda ter essa médica, que apenas estava gozando o seu mês de férias, então, foi um mês que passou sem ela, né, mas a gente tinha o médico Alcebíades, que acompanha alguns doutorandos, sim, o número de consultas é bem reduzido, mas tem, né, diferente, por exemplo, a unidade do Sabuji, que é a zona rural, nós passamos mais de quatro meses sem médico, e a gente estava fazendo rodízio com médicos cubanos, Dairobes, Gabriel e Epska. Eles iam, um ia uma terça, o outro ia na outra terça, Dairobes ia todas as quintas. Laginhas, a gente também passou agora um mês sem médico, mas já é sabível para nós, gestão, que a única unidade, temos já contrato com alguns médicos, né, conversamos com alguns médicos, que eles começam a partir do dia 1º de dezembro, agora, que no caso vai ser dia 3, que é segunda-feira. Então, já vai chegar a doutora Patrícia, irá para o Sabuji, estamos na conversa com a doutora Liege, né, ver se ela volta à nova Caicó, para que, de fato, o Caicó fique com toda a cobertura de médicos em todas as unidades de saúde. Então, com a chegada desses novos médicos, que a senhora falou aí, então, as unidades básicas do município, elas vão ficar todas cobertas, com todas as unidades que têm médico, do Programa de Saúde da Família? Sim, todas as unidades. Os nove cooperados, os nove médicos cubanos, eles irão, né, embora já, tudo indica que sábado ou domingo, seis deles já estejam indo a Natal, e os nove médicos agora do novo edital, do Programa Mais Médicos, um edital totalmente brasileiro agora, no momento, eles terão até o dia 17 de dezembro para estar assumindo a sua vaga. Porém, a gente já consegue validar, homologar o nome desses nove médicos novos. Então, só para a população ter uma noção, a partir de quando eles vão estar nas unidades? Eles tanto podem começar a partir do dia 3 de dezembro, mas o limite máximo que está no edital do Ministério da Saúde é até o dia 17 de dezembro. Eles têm até 17 de dezembro, certo? Então, vamos dizer, o máximo é para ele estar, dia 17 de dezembro, todos alocados nas suas unidades, que têm adesão ao Programa Mais Médicos. Uma outra informação ainda sobre o bairro Nova Caicó, é que a diretora lá da unidade, ela nos informou que teria uma espécie de determinação ou um comunicado, e que ela não poderia mais considerar entrevista para a imprensa, falar sobre as situações da unidade básica. E como é que isso partiu aqui da secretaria? Existe, não existe? Como é que funciona isso? Eu preciso, de fato, ainda conversar com ela, ver direitinho como foi que passou-se essa comunicação entre si para que possa, no futuro, estar dando uma resposta a vocês. Então, isso não existe? Vamos dizer assim, eu preciso saber quem, quem falou isso para ela, entendeu? Que comunicação? Eu preciso ver a versão dela, a versão de alguém que disse isso para ela. As outras direções e unidades, elas podem conversar com a imprensa? Isso é liberado? Sim, pode. Outra informação, que vem também do bairro Nova Caicó, já que a gente esteve lá pela manhã, é como ela diz respeito à estrutura da unidade. Alguns servidores que a gente conversou, outros que faltam lá, extintores, tem problemas de questão elétrica, como a senhora mesmo falou, que teve um problema elétrico lá. Como é que está a situação de estrutura da unidade básica da Nova Caicó e também das demais unidades com relação à estrutura física? O município está, agora, não vou falar só da Nova Caicó, mas como um todo, o município está fazendo levantamento de algumas instalações, de alguma estrutura física que, infelizmente, ela está inadequada para realizar um processo licitatório e retomar as questões de reformas, fazer alguns serviços em todas as unidades de saúde que estão necessitando. Mas, ainda, a Nova Caicó é uma unidade, uma das melhores, vamos dizer assim, na questão de estrutura física, certo? A gente tem outras unidades bem mais precárias, muito mais. Um exemplo, João XXIII, né? E aí, há pouco, a semana passada, a gente estava fazendo visita em algumas unidades de saúde, numa parceria com a UFRN, para que façamos esse levantamento do que está precisando, tanto na parte de estrutura física, como na parte, como você falou, do extintor, de equipamentos, para, em parceria com eles, engenheiros, depois do processo licitatório, estarmos sempre melhorando acesso, qualidade da estrutura de todas as unidades. Para falar nessa questão do João XXIII, as unidades do João XXIII, do Paulo VI, até posso estar enganado aqui, mas da nova descoberta, as unidades, pelo menos do João XXIII e do Paulo VI, as unidades estavam, as obras das novas unidades estavam paralisadas. O que é que a Secretaria pode falar sobre isso? Elas continuam, né, paralisadas, mas elas foram duas das unidades que nós fizemos à visita semana passada. E aí, agora, vamos sentar todos juntos para passar o que nós achamos e ver como, o mais rápido possível, resolver essa situação, principalmente a nossa prioridade é de João XXIII. Tem prazo para a retomada dessas obras? Não, porque precisa da licitação. A licitação não faz tão rápido assim, né? Então, falar em prazo agora, a gente pretende em curto prazo. Agora, dizer números de dias é um pouco mais complicado. E aí, Juliana, quero agradecer pelos esclarecimentos e o espaço aqui do Panorama está aberto para mais alguma informação, alguma situação ou outra que queira acrescentar. Eu também agradeço a vocês e, da mesma forma, estaremos sempre aqui para esclarecer, enfim, pedir ajuda para vocês, né, os meios de comunicação para estar, às vezes, mobilizando a população, no geral, para o que nós necessitemos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.